Ó, você que abandona os animais, você nunca abandona os animais, tá bom? Que isso é crime, entendeu? Nunca abandona animais Nunca coloca os seus animais na rua, entendeu? Ó, animais, cachorro é amigo do dono, ó Né, filho? Nunca abandona os seus animais, nunca abandona Se você não gosta de criar, não gosta de cuidar Aluga pra uma... dá pra uma... pra uma ONG Ou dá pra uma pessoa que cria, entendeu? Entendeu? Calma aí, Flox, calma aí, Flox Entendeu? Mas não maltato, não Não maltato de bichinho, entendeu? Ó, ele é amigo do homem, ó Né, filho? Não é? Tu quei pra rua? Tu quei pra rua? Tá vendo, ó? Tu quei pra rua? O nome dele é Flox O nome dele é Flox, comelão, né, Flox? Ai, pesado, Flox, tá muito pesado, cara Tá doido Ai Nossa Quase caiu, ele quase me jogou no chão, galerinha Quase Ó Ó lá, Flox, ó Galerinha Se você cuida de animais Não maltata não E nem joga fora Entendeu? Se você quiser jogar fora, dá pra uma pessoa que cuida Entendeu? Não bota seus animais pra rua Tá? Isso é crime, galerinha Não bota seus animais pra rua